E aí Vou lançar um verbo que se chama Chegou Minha Vez, até porque eu tava esperando lá na porta. Chegou Minha Vez, é uma grande satisfação. Não tenho ideia de como pra mim isso é bom. Verbalizar minha vida, colocar tudo na escrita. Literatura me dá autoestima e vem salvando a minha vida. Sobrevivente de um passado obscuro, sem futuro e perspectiva Filme de terror onde a morte não é fictícia Camaradas tombaram, outros estão guardados Na rua a decadência continua e pode ser vista Eu aqui com vocês agradeço outra vez a oportunidade de poder lançar o verbo Quebrei as correntes do escravismo químico Faço parte da resistência com consciência Não busco inspiração porque não temos muito tempo Olhar crítico e sensibilidade é que eu preciso Eu sei que toco na ferida quando falo dos vencidos, dos excluídos, das crianças invisíveis Expresso meus sentimentos com compaixão Não busco aprovação, identificação, aceitação Tamo junto fortalecendo o quilombo A vida sem drogas está bem da hora Sinto um grande alívio quando vejo o mundo lá fora Foi difícil mais sair, reverti o quadro de miséria Sem perspectiva é sem futuro essa vida Comunidade terapêutica, cadeia e continuo ainda Aceitação e o compromisso com a vida O meu barato hoje é da risada de cara limpa Dá um pouco de esperança pra quem não acredita que existe uma nova maneira de viver Aceitação e o compromisso com a vida O meu barato é da risada de cara limpa Dá um pouco de esperança pra quem não acredita que existe uma nova maneira de viver Nada de social, não preciso ser igual Sei que agora eu sou um cara especial Não safado noia como a sociedade me chamava Temos que ser tratados e não encarcerados Não caia na farsa da descriminalização Isso é coisa de playboy, de burguês Que compra droga e depois vai fazer debate lá na faculdade Se forem pegos eles vão internados e você pra prisão Eles são os doentes e você é o ladrão então A situação tá bem visível O que é que tá matando toda a geração da nação? Tá preocupado com 2014? Se fumou o que é que hoje não vai chegar até lá As coisas simples da vida me trazem uma perspectiva Uma visão que não tinha, que não sabia Eu fui no fundo do poço Sei que dei muito desgosto pras pessoas que realmente gostavam de mim Não aprendi pela dor Aprendi pelo amor Agora não adianta bancar o sofredor Aceitação e o compromisso com a vida O meu barato hoje é da risada de cara limpa Dá um pouco de esperança pra quem não acredita Que existe uma nova maneira de viver Aceitação e o compromisso com a vida O meu barato hoje é da risada de cara limpa Dá um pouco de esperança pra quem não acredita Que existe uma nova maneira de viver Valeu!